Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês notícias sobre o Overwatch. E galera, eu quero falar com vocês sobre algumas declarações do Jeff Kaplan. Ele foi no fórum oficial falar um pouco com os jogadores, respondeu algumas perguntas, e ele comentou sobre skins do Overwatch. E não, galera, não é só skins de evento. Eu sei que a gente tá em dezembro, tá chegando em dezembro, né? E a gente vai ter o evento de Natal repetindo, né? O mesmo evento do ano passado a gente vai ter esse ano pra poder comprar as skins novamente e jogar os modos de jogo. E provavelmente, como a gente teve nos outros eventos desse ano que repetiram o Summer Games e o Halloween, a gente também vai ter novas skins, novos cosméticos para o evento de 2017. Só que eu sempre questionei e reclamei um pouco com a Blizzard que a gente sempre recebe novidades em eventos. E poucas vezes a gente recebe coisas fora de evento. Poucas vezes a gente teve uma skin fora de evento chegando nas caixas normais, como por exemplo, o Onigenji, tivemos também a Diva Policial, que vieram de eventos lá do Heroes of the Storm e acabaram entrando na caixa normal do jogo. Mas tirando isso, a gente não teve mais nenhuma novidade legal assim de skins. E um jogador comentou, fez um post no fórum falando o seguinte, Eu sou um jogador level bastante alto na minha conta principal, ele é level 490 e ele diz que ele tem praticamente todos os itens do jogo, todas as skins que estão disponíveis no jogo e que ele está esperando por novas skins, né? E o que o Jeff Kaplan respondeu pra esse jogador foi simplesmente incrível. Olha só, o Jeff Kaplan disse que tem uma tonelada de novos conteúdos chegando no Overwatch. Ele comenta que não são só incríveis itens de eventos pros próximos eventos, e sim que no começo do ano agora de 2018, eles vão adicionar muitos, mas muitos itens nas caixas de itens normais, nas caixas que a gente recebe quando não estamos em evento. É muito interessante isso e a gente pode lembrar a BlizzCon desse ano, quando foi anunciada a Moira, a gente também teve o anúncio da Blizzard World, que é o mapa que está em teste no PTR nesse exato momento. A gente até fez gameplay aqui e mostrou o mapa pra vocês em vídeos. E juntamente com esse novo mapa, vão chegar novas skins pro Overwatch com temática de jogos da Blizzard. A gente vai ter a Zarya Barbarian, a gente também vai ter o Roadhog como Butcher, a Orissa como Immortal, o Torbjorn como Bronzebeard, a Widowmaker vai ser a nova, Doomfist como Blackhand, o Reinhardt, ele vai receber a skin que teve no curta de animação dele, que é a Crusader, e a May também vai receber uma skin que ela estava no curta de animação, que é a skin Ecoponto. A gente já sabia, galera, que essas skins iam chegar junto com o novo mapa, porque é a mesma temática, só que pela declaração que o Jeff Kaplan deu, dá pra perceber que eles têm muitas skins e muitos itens pra colocar no jogo, além dessas skins que eles já confirmaram, que eles já mostraram. Ele até usou o termo, né, toneladas. Eles têm uma tonelada de novos itens chegando no jogo. E eu fico muito feliz, porque eu sempre critiquei a Blizzard por não colocar itens no jogo sem ser em evento. Chegou um ponto que a gente já tem tantas skins normais do jogo que a gente quer mais, então é muito bom saber que eles estão trabalhando nisso. E falando em novo mapa do Blizzard World, ele confirmou que vai chegar agora no começo do ano de 2018. Então, já já está no servidor oficial pra todo mundo jogar, porque o pessoal do console, né, não consegue testar o novo mapa. Bom, galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!